Pessoal, o conjunto de regras para o mercado cripto da União Europeia, conhecido pela sigla MICA, foi aprovado ontem pelos legisladores do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu. A movimentação foi rápida, já que o texto foi finalizado e encaminhado para aprovação desde a semana passada. Então, se você não gosta de regulamentação no mercado de criptomoedas, já se prepara, porque a coisa vai esquentar. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema Finanças e Criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, os legisladores da União Europeia votaram nessa segunda-feira por 28 a 1 a favor de novas leis de criptomoedas, praticamente garantindo a aprovação da legislação que foi assinada pelos governos nacionais do bloco na semana passada. Agora a MICA está pronta para entrar em vigência, mas isso ainda demora. Mas precisamente o prazo é de 12 a 18 meses para que as regras passem a valer, e isso dá entre um ano a um ano e meio. Em outras palavras, talvez só vejamos essas regras valendo em 2024. O regulamento Markets in Crypto Assets MICA permite que provedores de carteiras e outros serviços de criptografia se comercializem em todo o bloco, se se registrarem nas autoridades nacionais e atenderem às garantias mínimas destinadas a proteger os investidores e manter a estabilidade. E para quem está aí se perguntando, a MICA é importante porque estabelece um padrão de regulamentação que pode ser aproveitado pelos Estados Unidos e cria uma estrutura para que países europeus regulamentem seus mercados internos e pode impulsionar o movimento regulatório que já se iniciou ao redor do mundo. E tem mais, hein? Algumas questões trazidas pela MICA ainda são polêmicas, como a carta branca para impor restrições ao uso de stablecoins e se as regras se aplicam aos CNFTs. Só essa segunda parte aí pode gerar uma discussão em si sobre a classificação legal desses tokens dentro da União Europeia. A votação dessa segunda-feira pelo Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários, com base em um acordo fechado com os Estados-membros da União Europeia, que se reúnem em um órgão conhecido como Conselho, ocorreu sem mais discussões, abrindo caminho para a aprovação de todo o Parlamento Europeu antes do final desse ano. Logo após a votação do MICA, os legisladores também apoiaram uma lei separada para identificar os participantes de transações criptográficas em uma tentativa de coibir a lavagem de dinheiro criptográfico. O regulamento de transferência de fundos, que anteriormente levantou críticas da indústria por ameaçar regular o uso de carteiras privadas, foi acordado em um conjunto com o Comitê de Liberdade Civis do Parlamento. E bom, pessoal, no final das contas, se você acha a regulamentação importante, a notícia é que um movimento global de regramento vai se intensificar. E se você não gosta de regulamentação no mercado cripto, a notícia é importante para que você saiba que a chapa vai esquentar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais!